Sua saudade Sua saudade Foi o que restou pra mim Sua saudade Mas um sonho teve fim Amor como esse Não há de encontrar Nunca mais 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 Só saudade Pois o resto ele levou Só saudade Foi o pouco que ficou Sozinha eu fico a sonhar Teus olhos Teus olhos Tua boca Que diz vão voltar Tua saudade Por que a fãs que foi A fãs que foi O que foi A fãs que foi